Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula, onde a gente vai falar sobre esquemas iniciais desadaptativos. Essa aula é uma aula exclusiva para os apoiadores do meu canal no YouTube e o trecho dela vai ser divulgado aqui publicamente. Então, essa primeira parte que você está assistindo agora é apenas uma apresentação, uma breve introdução gratuita, mas quem quiser assistir a aula completa, quem quiser participar das próximas aulas, quem quiser entender mais os próximos esquemas de autossacrifício, precisa ser apoiador do canal e ir lá, além de participar das aulas, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo, além de ter acesso a um grupo onde você pode interagir comigo, você vai ter acesso também a outros recursos. Essa primeira aula, então, escolhi falar sobre esquemas iniciais desadaptativos, mas nós temos todos esses esquemas, que são conjuntos de características, conjuntos de crenças, de emoções, pensamentos, padrões de comportamento, que se originam durante a infância, durante o nosso desenvolvimento, por necessidades emocionais que não são atendidas corretamente. Nós temos cinco necessidades emocionais. A necessidade de conexão, vínculo seguro, proteção, amor. A necessidade de autonomia e independência, que seria a segunda. A necessidade para expressar afeto e sentimento. A necessidade de limite. O limite tem que ser realista, apropriado para a idade, bem desenvolvido. E a necessidade da liberdade para lazer e espontaneidade. Havendo alguma dessas necessidades atendidas de forma traumática, havendo algum desajuste, a gente pode acabar criando algum desses esquemas. E aqui a gente vai falar sobre o esquema de autossacrifício, que é bem comum nas pessoas que são chamadas, no senso comum, de empatas. Então, grosso modo, um esquema de autossacrifício nada mais é do que um conjunto de características que faz o indivíduo agir sempre visando atender as necessidades e as expectativas de outras pessoas, mesmo que em detrimento das suas. É aquela situação clássica, onde a pessoa deixa de cuidar de si, deixa de colocar o limite que é importante para ela, deixa de pensar nela e está sempre buscando entender o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro espera dela, o que o outro busca fazer. E com isso, há uma enorme dificuldade, portanto, para estabelecer limites, para dizer não, e até um sentimento de culpa quando a pessoa tenta se colocar, tenta colocar a sua necessidade em primeiro lugar. É importante observar que esse padrão de comportamento, ele pode aparecer também em outros esquemas aqui, como, por exemplo, no esquema de subjugação. No esquema de autossacrifício, a pessoa faz isso para compensar, geralmente, a defectividade dela. Na subjugação tem uma pequena diferença que a gente vai ver depois, em outra aula, falando sobre isso. O esquema de busca por admiração e reconhecimento também pode fazer a pessoa agir de forma relativamente semelhante. Mas aí também há uma outra finalidade, há uma outra necessidade de estar em jogo. Embora eles possam ter origens parecidas, a pessoa pode ter mais de um esquema, é importante a gente conhecer cada um deles e saber a diferença. Tem um questionário que a gente avalia, que é o questionário de esquemas do Jeffrey Young, que é o psicólogo criador da terapia do esquema. E nesse questionário a gente consegue perceber quais dos esquemas a pessoa tem, qual a intensidade, qual deles é o mais relevante na personalidade. Então, a origem do esquema tem a ver com necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. E aqui a pessoa desenvolve, a pessoa que tem autossacrifício, ela desenvolve o sentimento de desvalor e de defectividade. Ela acredita que ela é defeituosa, que ela é desajustada, que ela não tem valor. Tem até aquela crença central mesmo da terapia cognitiva voltada para o desvalor. E por ter a crença de desvalor, por ter o sentimento de defectividade, ela se sente na obrigação de doar-se para compensar isso. Então, é como se fosse mesmo uma resposta ao sentimento de defectividade. Se eu atender a todas as necessidades do outro, então a pessoa vai gostar de mim, vai me aceitar como ela é, como eu sou, melhor dizendo, vai tolerar as minhas falhas, e aí eu estarei seguro no mundo. Aí eu terei proteção, aí eu terei um vinho. Só que com um custo muito grande emocionalmente. Então, as consequências do auto-sacrifício em relacionamentos, normalmente, a pessoa que tem essa propensão já ao auto-sacrifício, ela vai iniciar uma relação sendo muito solícita, querendo fazer tudo para satisfazer a outra pessoa, dando muita atenção, tendo muita disponibilidade para se ajustar à rotina do outro, não se sente no direito de exigir tanta atenção, não é que ela sente o direito, ela acha que o outro tem que tratar, mas ela tem vergonha. Isso aí é um outro esquema. É quando a pessoa, ela simplesmente nem cogita pedir porque ela acha que é normal receber menos atenção. Ela acha que é o papel dela, que ela foi criada para se sacrificar. Ela tem a finalidade de se doar para o outro. E, em contrapartida, existem pessoas que acreditam o oposto, que elas acreditam genuinamente que o dever dos outros é se doar por elas, que o dever dos outros é se sacrificar por elas. Aí, acabam se encontrando muitas vezes e surge um relacionamento. Não necessariamente é um relacionamento saudável, mas é um relacionamento que pode acabar durando. Tem pessoas que acham genuinamente que a necessidade delas é tão importante que todo mundo deveria estar disposto para, de alguma forma, ajudar elas em alguma medida. Tem pessoas que já organizam a sua rotina e, quando elas vão criando as tarefas, elas já vão imaginando qual tarefa elas podem delegar para quem, quem pode ajudá-las de alguma forma, quem vai completar o tempo que ela precisa daquela tarefa, o dinheiro, enfim. E outras pessoas fazem o contrário. As pessoas, elas organizam a sua rotina e já reservam um tempo inconscientemente para estar disponíveis para outra pessoa. Então, aqui no autossacrifício, é mais esse segundo caso. A pessoa não consegue dizer claramente o que incomoda na relação e aqui não é só uma falta de habilidades sociais. A pessoa não consegue dizer, às vezes, porque não percebe isso ou não sente, mas caso ela sinta algum grau de desconforto, ela pode acreditar, por exemplo, que é o dever dela tolerar um desconforto que todo mundo sofre, que ela está sofrendo demais, que ela não deveria sofrer com aquilo, que ela tem que reprimir o sentimento dela. E se ela estiver junto do autossacrifício, um outro esquema que a gente vai falar em uma outra aula também, que é o esquema de inibição emocional, aí a pessoa fica mais rígida ainda, fica mais incomodada ainda, e isso pode acabar sendo ainda pior. mantém a pessoa nessa constante busca por suprir a necessidade da pessoa e ela não consegue dizer claramente o que incomoda porque ela fica constrangida com isso. Ela se sente diminuída. Como assim? Eu estou numa relação e eu estou achando que eu tenho que cuidar de mim e não do outro? Isso é egoísmo? Isso é errado? Isso é indevido moralmente? Eu tenho que estar 100% disponível? Eu nasci para morrer por outra pessoa, se for o caso? Eu tenho que me doar? Eu tenho que passar fome para suprir o outro? Eu tenho que fazer tudo pela pessoa, pelos outros todos, sem distinção? E isso é uma crença muito forte. É claro. E aí, veja, o autossacrifício como um esquema desadaptativo, ele é um excesso de uma característica que ela tem uma finalidade social, independente de valor, se é certo ou errado. Há uma finalidade social e interpessoal em algumas pessoas, às vezes, dedicarem até ao limite de arriscarem a própria vida. Na Austrália, agora há poucos meses, teve um homem que foi atacado por crocodilos, a família dele foi atacada e ele morreu, ele estava protegendo a esposa e a filha. Acho que foi em São Paulo, um fisiculturista foi salvar a mulher, estava em um apartamento pegando fogo, conseguiu salvá-la, voltou no apartamento para salvar o cão deles e aí morreu. Em algumas situações assim, a pessoa estava fazendo algo nobre, algo arriscado, claro, desafiador, mas isso não é triste, é disfuncional, claro que a família lamenta a perda da pessoa, claro que é a exceção, mas nesse sentido o comportamento tem uma finalidade. Agora, isso é a exceção, você não tem que todos os dias estar se colocando em risco para suprir qualquer necessidade de todo mundo. em várias situações a gente vê, bom, teve um menininho, acho que foi nos Estados Unidos, na questão de 4, 5 anos, que a irmãzinha estava, duas crianças, 5, 7 anos, 4, 6, uma coisa assim, a irmã foi atacada por um pitbull e ele defendeu a irmã com o rosto desfigurado, acontece isso com muita frequência. assim, há uma certa finalidade nesse tipo de comportamento, mas a gente não deve usar esse tipo de comportamento em situações de ameaça real, em situações de extrema vulnerabilidade, e transformar isso, as situações nas quais esse comportamento é útil e necessário, em uma regra para o nosso dia a dia. a pessoa que está com dificuldade para preencher uma planilha no Excel é muito diferente de ela estar presa em uma casa pegando fogo, assim, é completamente diferente. Então, você abrir mão da sua necessidade, abrir mão do seu conforto, para isso a pessoa que se não receber intervenção, ela vai morrer, bom, isso é uma coisa. Agora, você deixar acumular mais trabalho seu, atrasar a sua faculdade, atrasar o seu trabalho, atrasar um objetivo seu, porque uma pessoa vai ter um pequeno desconforto, isso não necessariamente tem que ser uma regra, tem que ser uma cobrança que você faça, né? Mas a pessoa, às vezes, não tem esse discernimento. O autossacrifício faz a pessoa minimizar a necessidade dela, ela sempre maximiza a necessidade do outro. Se o outro mandou uma mensagem para ela, é situação de vida ou morte, tem que estar disponível, tem que responder, tem que dar atenção. Se a pessoa pediu alguma coisa, se tem alguém precisando de ajuda, de suporte, ela tem que estar disponível. A pessoa acredita que se algo está errado na relação, é porque ela ainda não se doou o suficiente. Ela tem o autossacrifício como uma espécie de regra, como se fosse um comportamento realmente benéfico, e que ele é o comportamento responsável por garantir a estabilidade das coisas. Portanto, se a relação está instável, é porque houve algum problema aqui na falta de autossacrifício. Então, ela tem que se doar ainda mais. É uma dificuldade da pessoa reconhecer esse limite também. E, bom, gente, qualquer pessoa que conviva com autossacrifício sente na pele a consequência de não tratar o autossacrifício, de não flexibilizar minimamente o autossacrifício, que é o esgotamento, que é o excesso de tarefas, o excesso de responsabilidade que a pessoa assume para si, vai absorvendo de demanda dos outros. Então, como que a gente poderia tratar essas características? A gente vai trabalhar com mudanças de comportamento, com identificação de pensamentos e com mudanças de perspectiva. Agora, um ponto que é importante se perguntar é por que será que a pessoa que não trata o autossacrifício ela vive esgotada? Porque há, muitas vezes, também, como há uma distorção cognitiva, como há uma interpretação equivocada no valor das tarefas, no valor das coisas, na importância que você dá para a sua necessidade, a pessoa também não consegue calcular muito bem a capacidade dela de estar disponível, o recurso que ela tem disponível, o tempo que ela tem disponível, a energia que ela tem disponível. E ela vai absorvendo mais e mais tarefas. Então, ela já tem ali uma rotina mega apertada, às vezes, o dia já está totalmente comprometido, mas ela acha que é perfeitamente normal colocar só mais uma tarefa para ajudar uma outra pessoa que vai consumir só mais 20 minutos, só mais 30 minutos. E, bom, às vezes, pontualmente é possível, né? Mas o excesso disso e tornar isso uma regra chega uma hora que vai esgotando você. Então, assim, se você está disposto sempre a negligenciar o seu sono, que é o comportamento que recupera a energia, que restaura a energia, que deixa você com humor estável, deixa você disposto, e você está disposto a negligenciar o seu sono para suprir necessidades dos outros. Você está disposto a negligenciar o seu lazer, que é aquilo que faz você recuperar também energia, motivação, prazer e tudo. Mas você está disposto a negligenciar o seu lazer porque você está disposto a suprir a necessidade do outro, a expectativa do outro, a fazer o que é melhor para ele. Você está disposto a adiar o seu trabalho que tem prazo de entrega, que tem uma demanda, que vai te dar resultado, mas vai adiar porque você vai ajudar o colega a fazer o trabalho dele também. Aí você vai acumular o seu trabalho, vai ficar com o sentimento de defectividade, de incompetência, com cobrança, com a mente acelerada. Você vai adiar projetos que te fariam ganhar mais, que te fariam escalar o seu negócio, que te fariam ter um progresso na carreira, porque você está preocupado com demandas de outras pessoas. Então tudo isso, a soma, a combinação de tudo isso, coloca a pessoa num estado de total esgotamento, de total vulnerabilidade. E por isso que é tão problemático o autossacrifício. É como eu falei, existem comportamentos isolados onde o altruísmo, onde estar disponível para o outro, onde ter empatia, claro, é perfeito, é excelente, mas você não precisa estar 24 horas por dia todos os dias da sua vida procurando demanda dos outros para resolver junto das suas ou para adiar as suas e resolver dos outros. Você pode e deve cuidar de si mesmo. Inclusive, é responsabilidade do adulto ter a autorresponsabilidade, colocar o seu cuidado, a sua necessidade em primeiro lugar. até para você, quando estiver livre, nos momentos em que isso for possível, poder suprir alguém, poder cuidar de alguém, poder auxiliar a tarefa das pessoas. E como que a gente vai identificar, então, situações que você se doa demais pelas pessoas? da nossa vida luta, então, Obrigado.